E aí rapaziada, beleza, bom dia galera, terça-feira hoje, a gente madrugou as 4 e pouco da manhã, saímos lá de Pedra Azul, estamos agora sentindo o Arasagi aqui, sentindo o Nacional de Grafite, já passou ali pelo Rio Leal, mas está top, tem algo com força, os peixes estão pulando pra caramba, agora aí ó, faz dizer, que é o Wilson Francisco, que eu andei geralmente a gente filma lá em cima, na proximidade do subir, na Capadona Páscoa, encontro com alguns riozinhos afluentes, mas que imagem linda, eu preciso atravessar a ponte aqui rapidinho, que o pai também já está vindo aí na estrada, e a gente está chegando, pode ver que top, olha lá, olha o riozão, solzão lá em cima, nem saiu ainda, já está quase saindo galera, A gente vai adiantar aqui, porque o horário daqui a pouco, daqui a pouco a galera do busão está começando a passar e não tem bananado, é isso aí, vamos em cima ver a roça, como é que está, a gente plantou um pouquinho lá, vão adiantar aqui, que dá abração, tudo de bom, valeu! E aí E aí E aí Música E aí galera, já estamos aqui no campo de aviação, casinha lá, olha lá a esposa ficou descendo agora, vamos lá galera. Olha lá, a gente vai botar sempre a gente alguma vez nesse campão aí, olha lá. Chama! Chama na capa. E aí galera aí ó, chegou ali pá, botou o neutrão. É galera, nós estamos esperando meu pai aqui um pouquinho, porque só falta descer a ladeirinha aqui e eles estão vindo aí com a chave. Mas qualquer coisa a gente vai descendo devagarzinho aqui, já sentar lá na porta da caixanga lá, tomar um cafezão, daquela moral. É isso aí galera, foi só isso aí por hoje. Mas se tiver algum eventozinho bacana ali pra baixo, a gente dá uma completada no vídeo pra vocês aí. A estrada tinha alguns buracos, não deu pra gente estar filmando direitinho. Teve outro vídeozinho, a esposa fez ali, chegando ali, onde tem a plantação de eucalipto. Vamos ficando por aqui então, aquele abração, muito bom. Valeu! E aí rapaziada, graças a Deus acabamos de chegar. Aí ó, meu tio falou ó, nosso corguinho lá que passa dentro da roça, tá correndo água. E aí que chique, realmente graças a Deus aí. Nosso riozinho aqui tá correndo água, esse aqui é o meizinho da roça. Vejãozada já tá daquele naipe. Tem um tempinho que a gente não vem. Ó lá, tem até um pichando ali, onde já foi, tem um gatinho ó. Pss, pss, pss. Pá! É sim! A gente vai ter um gatinho galera. Queira abração, todo mundo com Deus. Daqui a pouquinho, nós volta. Valeu! Bora, miau!